Fala galera, aqui é o Cristofão do Inglês do Ferreira para mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira com o que? Carvassão! Você não sabe dessa porra, é? Quem perder vai levar um cascudo na cabeça, até sair fogo. E os cabelos, né? Olha, já não tenho cabelo. Mas tudo bem, eu vou ganhar meus cabelos nesse vídeo. Aí quem perder vai ser 5 rodadas. Cada rodada, quem perder, quem fica por outro, né? Quem ganhar, ganha 5 reais, e quem perder vai com o cocoroto. Mas tá bom, tá bombado isso. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha o vídeo, e se inscreva no canal para ajudar a gente aí, para poder crescer muito mais. Estamos com 97 inscritos, vamos chegar a 100 e muito mais, com a ajuda de vocês. Vamos começar! A minha vassoura é amarelinha. No meu nome é a tua vassoura. A minha é Joana. A minha é Josefina. Que cor é essa? A minha é macropelante. A minha é branca com o verde. A minha é azucura. A minha é branca com o verde. 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 Bora começar! Tem que deixar em pé. Eu pego a dele, ele pega a tua, óbvio. E um, dois, três e já! Peguei, 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 peguei. Um, dois, três e já! 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 Vai pra lá! Não, tá bom! Mais pra lá! Vai! Aê! Um, dois, três e já! Meu, meu! Ele já correu, pegou! Venha, ficou colocando aqui pra chutar o Patoque! Venha chutar o Patoque aqui! Devagar, não tinha nem cabelo! Agora, primeiro eu! E você vai levar! Primeiro eu, meu! Quem perdeu, você ficou por último! Bora, Patoque! Por último! Cala a boca, é pra escutar a zoada! Vem! Devagar, não! Ai! Tá certo? Próxima rodada! São três rodadas só, viu? Você não tem uma zoada, Santa Joana! Deixa eu sair! Tem aqui! Bora! Vai! Um! Vai pra lá, turma! Então eu vou aqui! É porque ela é muito grande, não! Ela é piquenífica que eu quero enrolar a gente! Vá! Um, dois, fico pequeno! Vá! Zerinho! Bora ao contrário? Bora! Contrário! Vem cá aí! Chega o celular! Chega assim! Bora! Um, dois, deixa! Tu vai correr pra lá e eu corro pra trás! Um, dois, deixa! Vai! Um, dois, não! Vai mais só pra trás! Assim, ó! Assim, ó! Tá na frente da cama! Não! Como é que vai ver? Então, você tem que ficar aqui, assim! Posso ficar mais assim! Um pouquinho do lado! Um pouquinho do lado! Não, tá bom! Eu tô de coisa! Vai todo mundo pra me ver! Não dá pra ver! Vai! Um, dois, três e... Foi! De novo! Acho que não vai levar! Eles roubaram! Vocês roubaram! Vai, vai, vai! Um, dois, três e já! Ui! Quase! Um, dois, três e já! Eu peguei! Um, dois, três e... Foi! O cascudo! O cascudo! Eu não vou levar dessa vez, não! O cascudo! Bora! Aqui, vai filmar aqui! Bora lá! Vamos! Vamos esquentar logo, né? Foi! Uh! Eu amolei o dedo faz três dias pra ele seguir! Ai, ai! Tá saindo de um boné, ó! Um! Dois! Tá com medo, tá com medo, ó! Vou puxar até o cabelo pra sair das espinhasas! Um, dois! Valeu! Última rodada! Invertido ainda, viu? Ganhei uma tetanel! Eu comprei uma! É assim, vai! Não, é assim, né? Bora, vai! Eu comprei uma! Corre para aí, tu corre pra cá! Um, dois, três e... Vai! Agora eu não parei de primeira não! Não, bem rápido! Bem rápido! Pera aí! Bem rápido! Pera aí! 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 Tem que ser rápido, viu? Vai, vai! É só essa chance! Eu vou parar! Tu corre pra cá! Eu vou parar! Vai! 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 Pera aí! Um, dois, três e... Ha-feira! Pera aí! No... Um, dois, três e... Não, dois, três e... Ha-ha-ha! Pera aí, dois, três e... Pelo ti cascudo! Pelo ti cascudo minhas... E aqui, aqui, tá bom, me esquenta logo, bate assim um pouquinho com o Flávio. É que ela aguentei devagar, eu vou roubar a cabeça dele. Foi, beijinho, coração, bota o jeito pra dentro logo, que isso aí. Terminou, acabou, acabou, chega, acabou, ninguém, ninguém, ninguém. É, 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 é a gente viu outra não pra ver quem é o ganhador não. Vixe, tu tá afim de perder, né? Tu perdeu. Tu tá fraco, já perdeu duas vezes, perdeu duas vezes e ainda cai mais. Tá certo, galera, se você gostou do vídeo aí, dê muito like aí, aperta o dedo aí, dê like, 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 like. Como é que você diz? Não, não. Até a próxima, vou deixar um forrozinho. Ei, minha maçaria, vou lá. Até a próxima!